É um grande prazer que hoje modero esse painel de tão alto nível. A banda larga é um instrumento fundamental para permitir que indivíduos, empresas e governos operem no ambiente digital, possibilitando avanços de produtividade, eficiência e inovação, além de ampliar a base de informação do país. Sabemos que as demandas de conexão impostas pela pandemia da Covid-19 aceleraram o processo de transformação digital. Durante esse período, o setor de telecom foi responsável por massivos investimentos em infraestrutura de redes, pavimentando a evolução da banda larga e promovendo serviços de alta capacidade e qualidade. Vamos tratar hoje, junto a grandes atores do setor, sobre os caminhos e tecnologias que nos levam à banda larga do futuro. Gostaria de agradecer a presença dos nossos painelistas e dar boas-vindas a Francisco Soares, vice-presidente de Relações Governamentais da Qualcomm Latam, Nilo Pasquale, superintendente de Planejamento Regulatório do Anatel, Sérgio Batalha, consultor de negócios e soluções da Huawei, e Marco Schaeffer, vice-presidente de Redes e Serviços Gerenciados da Ericsson Latam. Podem vir à mesa. Cada participante fará uma breve exposição de cinco minutos acerca do tema, em seguida daremos início à sessão de perguntas. Passar a palavra para o Sérgio Batalha. Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Amanda, Nilo. Obrigado, presidente de todos aqui. A oportunidade que a gente tem de falar sobre banda larga, a evolução da banda larga, as tecnologias que dão suporte. Eu quero muito rapidamente enxergar, colocar aqui um ponto de, talvez até um contraponto, e muito que a gente ainda vai falar hoje, porque a gente tem falado muito do 5G e do FWA, também lembrando do que é a evolução da banda larga fixa, olhando três aspectos fundamentais e três tendências que a gente tem muito fortes hoje no Brasil, nesse mercado em particular. Primeiro que a fibra, o FTH, é uma tecnologia de escolha, e, em particular, a gente já olha que os grandes detentores de redes legadas, DSL, hoje já substituem tudo o que eles perdem de fibra, de DSL, eles ganham de fibra, portanto, deixaram de perder mercado na banda larga nessa substituição, nessa evolução tecnológica. O segundo, e aqui é um ponto importante para a gente esclarecer, é que o que a gente comprava há 3, 4 anos com R$ 200,00 de serviço, hoje a gente compra 5 vezes mais. A gente já está chegando a gigabit por segundo a preços bastante razoáveis sendo oferecidos em boa parte do Brasil. E, uma vez que a gente tem uma competição de preço que é muito acirrada, eu não posso ir muito além, ou eu tenho que tomar cuidado como eu vou nisso, boa parte dos provedores estão hoje enxergando novas formas de trabalhar com isso, que são olhar a experiência do cliente, quais são as aplicações, como que fazem isso aqui. Então, para esse contexto, a gente enxerga a evolução da rede num paralelo muito forte entre o que é a evolução da rede móvel, cada uma das gerações que a gente observou nessas últimas duas décadas na evolução da rede móvel, também um paralelo muito similar dentro da rede fixa. E hoje a gente tem, a gente passa desde a era da voz, tanto na móvel quanto na fixa, para a era da web, para a era do vídeo, para a era do 4K, para a era agora das multiconexões, das realidades virtuais e de todas as novas aplicações que tem, dentro de uma perspectiva de evolução que o ETH se padroniza dentro de um Industry Standard Group, chamado. Uma série de entidades trabalhando nessa evolução, oferecendo todo o complemento necessário para aquilo que tem, para o sujeito, 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 e trabalhando no mercado do uso, que são complementares, é uma questão, é uma questão, é uma questão, é uma questão, é uma questão. A gente está certa para chegar, se eu não vou ter uma obra. Nesse sentido que a gente enxerga, a vibra, ela está chegando em todos os lados, chegando no site, mas também chegando no ativo que a gente chama de Digital Pair, para a casa dos clientes, que eu tenho, me preocupar em como eu ofereço o serviço, não só até a casa, mas dentro da casa, principalmente, para as empresas, como eu garanto que as empresas, cada uma delas, tenham serviços avançados e garantidos, e como eu levo a digital pair também para a nuvem, dentro de um contexto de múltiplas aplicações, em como muitas nuvens, e com necessidade de garantia de serviço. Tudo isso, olhando com a perspectiva de, eu tenho que fazer isso de forma eficiente, que a gente chama de Green Digital Pair, que eu tenho que garantir a eficiência, não só a economia, mas também a energia de sustentabilidade, essa transformação. Então, essa perspectiva de evolução, é um pouco que a gente vai gastar, complementar toda a necessidade de evolução, tecnológica, para a nossa conversão. Obrigado. Bem, boa tarde, boa tarde a todos. Prazer estar aqui, mais um painel Telebrasil. Eu sou da Qualcomm, para quem não me conhece, Francisco Soares, já tenho participado bastante do painel Telebrasil, estou substituindo um colega meu aqui nesse painel, que teve um problema e teve que regressar para São Paulo. Mas a Qualcomm, vocês conhecem, é desenvolvedora de tecnologias móveis, nós temos aí a grande quantidade, as patentes essenciais do 5G, a gente tem essa, não só do 5G, do 4G, do 3G também, a gente é focado no desenvolvimento de tecnologias móveis. Então, a questão da banda larga, para a gente, realmente é imprescindível. E a gente está vivendo um momento hoje que, de uma certa transformação, já se falou muito nisso, não estamos falando aqui só de questão de capacidade, capacidade é um dos temas, é uma das coisas, eu acho que o mais importante que a gente está vivendo atualmente aqui, e que tem um impacto bastante grande na banda larga, é a baixa latência. A baixa latência, que é uma característica do 5G, da computação de borda, que, de uma certa forma, está associado com a questão da baixa latência, então, você aproximando todo o processamento, a borda da rede, ou ao usuário, você consegue contribuir também para uma baixa latência. Muitas vezes, hoje, na rede normal, muita coisa é processada bem longe, e volta, o sinal volta. Então, isso aí você gasta um certo tempo. Com esse conceito novo dentro do 5G de computação de borda, você consegue, então, trazer esse processamento para próximo do terminal, e isso é um grande diferencial que a gente tem em relação ao que a gente tinha anteriormente. vários impactos positivos em verticais, diferentes verticais, como a indústria 4.0, que vai ter parte de robótica e tudo, vai ser superimportante o momento que a gente vai viver, vivenciar daqui para frente. Então, ou em outras, como educação, tudo que exige baixa latência, tudo que tem uma... Esse é o grande diferencial que a gente está vivendo. Por isso que, às vezes, a gente começa a falar assim, as pessoas confundem um pouco e dão exemplos de coisas que você já faz com 4G, e não faz essa diferença no 5G. Eu sempre fico pensando assim, o que tem? Ah, tem um projeto bacana aqui, como é que vai ser o comportamento da minha banda larga nesse... nesse... Isso aí eu já faço com 4G, isso aí não tem muita vantagem. Então, a gente consegue fazer isso com 1G. Essa discussão também importante em relação à capacidade e também à comparação com as redes de fibra ótica, é uma questão que se fala muito, a banda larga móvel vai substituir a fibra ótica? É uma pergunta que se faz muito. Se isso é verdade, se essa é a tendência, eu acredito que não, eu acho que elas são complementares, são duas tecnologias complementares, apesar de que eu acho que você, agora, com a banda larga móvel dentro do 5G, você vai expandir muito as oportunidades que você tinha em relação ao que você tinha antes. A fibra é aquilo ali mesmo, a gente já sabe o que é, ela está ali, ela tem as vantagens dela para determinadas situações, mas, como a banda larga móvel agora com o 5G, você vai ter capacidades também bastante altas, principalmente quando a gente fala das ondas milimétricas, as ondas milimétricas é que são mais importantes em termos de capacidade, a gente fala o 5G de uma forma geral, e ninguém faz uma separação entre o 5G de subsíquios, na faixa de baixa de 6 GHz, como também nos usos em millimeter waves. A millimeter waves tem muito mais capacidade, você tem mais espectro, você tem uma quantidade maior, você tem mais capacidade, e tem uma latência menor também, se comparado com o 5G do subsíquios. Então, isso para a banda larga é extremamente importante, e é alguma coisa que vai fazer uma diferença grande com o desenrolar, o desenvolvimento das redes de 5G. Então, essas características que a gente vai começar a vivenciar, e as oportunidades, as novas oportunidades que a gente vai ter, a gente fala sempre vai ter, eu estou doido para começar logo, era para começar agora em junho, mas a Anatel flexibilizou um pouco aqui, deixa eu falar abaixo, porque o Nilo está aqui na mesa também, não sei se... Mas é algo que a gente está ansioso, quer dizer, ou junho agora, ou em setembro, como está marcado, ou importante que a gente está vivenciando. Nesse momento tivemos um leilão de sucesso da Anatel, e estou no canso de dizer, não só aqui, mas também lá fora, também nos fóruns que eu participo, a gente tem aí, eu acho que é um exemplo, e a gente está muito bem aqui no Brasil em relação a isso. Mas a gente quer ver as aplicações, porque 5G, só a palavra 5G, não tem muita coisa, eu quero saber o que vamos fazer com esse 5G. É isso que a gente tem que começar a pensar agora. E é até engraçado, porque quando teve o leilão do 5G aqui, eu trabalhei muito para esse espectro, para 5G, para esse leilão ser tecido do jeito que aconteceu. Um dia que eu ouvi saindo lá, que eu estava vendo, eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer agora? Eu falei, não tem mais o que... Já trabalhei três, quatro, cinco anos, sei lá, mas tem muita coisa para se fazer ainda. Então, várias aplicações que vão surgir para as diferentes verticais, eu acho que agora que está começando o desafio maior. Obrigado. Muito obrigada, Francisco. Dando prosseguimento, vamos continuar com o Marcos. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado aqui para a Telebrasil pelo convite para participar desse painel. Boa tarde a todos. Eu queria começar trazendo algumas projeções de números com relação ao crescimento do 5G. A gente enxerga que o 5G é a ferramenta mais importante para a evolução da banda larga, aqui falando de banda larga móvel, obviamente. A gente enxerga que esse ano, a gente já vai passar de um bilhão de assinantes em 5G em todo o mundo, com cobertura de mais ou menos 25% da população total global já em 5G. É o último ano que a gente vai ver o 4G crescendo, esse ano ele vai atingir o pico, e depois ele vai começar a declinar, dando espaço para o 5G como tecnologia dominante dentro dos próximos anos. Em 2027, em 5 anos, a partir de agora, a gente enxerga que o número de assinaturas 5G vai bater 4,4 bilhões de assinaturas, e vai cobrir mais ou menos 75% da população global. Esses são números do nosso relatório Ericsson Mobility Report, a gente publica isso uma vez por ano, e essas são informações que a gente enxerga que vão acontecer durante os próximos anos. Essa penetração grande do 5G, é interessante que ela está acontecendo, esse número de um bilhão de assinantes, dentro desse ano, aqui de 2022, dois anos antes do que aconteceu com o 4G. Ou seja, o 5G está acontecendo de uma forma muito mais rápida do que as tecnologias anteriores aconteceram. E esse número que eu passei para vocês em 2027, ele é lógico que vai variar entre diferentes regiões do mundo. A gente enxerga aqui na América do Norte, mais ou menos 90% das assinaturas devem ser já 5G em 5 anos. Na Europa Ocidental, esse número é por volta de 82%. E aqui, mais próximo da nossa realidade, para a América Latina, a gente estima que 35% de todas as assinaturas devem ser 5G já dentro dos próximos 5 anos. Olhando aqui para o Brasil, a gente acha que o Brasil vai ser um pouquinho mais rápido do que a média da América Latina, e isso muito graças ao modelo do leilão que foi colocado aqui com grande êxito por parte da Anatel. A gente enxerga aqui já 50% do tráfego móvel cursado em 2025 vai ser já em cima do 5G. E em 2027, ou seja, 5 anos a partir de agora, a gente vai ter pelo menos 50% das assinaturas já em cima do 5G. Durante o painel aqui, eu gostaria de tocar em 4 pontos que eu acho que são relevantes para o sucesso do 5G no Brasil. O primeiro deles também tem a ver com o modelo da Anatel, que incluiu a necessidade de que as redes sejam lançadas com a topologia stand-alone. O stand-alone é muito importante para as operadoras, vai possibilitar as operadoras terem uma eficiência muito maior de rede do que elas teriam só com o modelo não stand-alone. Vai ser importante para os usuários, porque eles vão ter uma qualidade de serviço muito superior. Mas o mais importante, talvez, do stand-alone, é que ele vai possibilitar, vai facilitar o slicing das redes. Com o slicing das redes, você vai permitir que as operadoras lancem serviços diferenciados, com velocidades diferenciadas, com latências diferenciadas, níveis de segurança diferenciados, para atender as diferentes necessidades dos diferentes usuários. Outro ponto importante, eu acho que o pessoal já tocou um pouquinho aqui, é a necessidade de se lançar rapidamente cobertura de mid-band. Ou seja, o 3,5 que foi citado, ele tem que ser lançado rapidamente pelas operadoras, e isso sim vai trazer a real experiência do 5G. Porque se você lançar só o 5G como operadora nas frequências existentes, você não vai dar aquela experiência que os usuários estão esperando. Então, é importante que as operadoras massifiquem a cobertura rapidamente em cima da frequência de 3,5, obviamente utilizando a banda baixa, no caso aqui do Brasil 700, para fechar os gaps de cobertura de 5G, mas o que vai dar realmente experiência grande para os assinantes é o 3,5, e por último as outras milimétricas. Também já foram comentadas aqui, que servem para dar o nível de experiência ainda superior ao 3,5, e também é para ser instalado em áreas de alta densidade de usuários para conseguir comportar toda a capacidade que você precisa nas redes. O terceiro ponto, acho que também já foi falado rapidamente aqui, vou tentar encurtar, é o fixed wireless access, a gente enxerga que essa tecnologia, que não é nova, já existia no 4G, esse tipo de serviço, na verdade, ele foi potencializado com 5G. E para as operadoras, isso significa uma oportunidade grande de monetização adicional dos assets que elas compraram. Ou seja, frequência, espectro, foi comprado para o Brasil inteiro, para as grandes operadoras, e ela não vai precisar de todo esse espectro para a banda larga móvel em todos os lugares. Então, esse excedente de espectro pode ser utilizado para levar a banda larga fixa, residencial, ainda mais longe do que a FIBA já levou até hoje. Então, por um lado é bom para os usuários, que vão passar a ter acesso ao serviço, e por outro é bom para as operadoras também, que vão conseguir monetizar os investimentos que elas fizeram com 5G. Muito obrigada, Marcos. Agora, para encerrar essa rodada de apresentações, queria que o Nilo, superintendente da Anatel, desse prosseguimento. Obrigado. Boa tarde a todos. Quero, primeiramente, agradecer o convite de poder participar do painel. Eu acho que vou trazer uma perspectiva um pouquinho diferente, que eu vou falar do que nos é mais caro, que é a perspectiva de ampliação do acesso. E aí, nas melhores tecnologias possíveis, com certeza, mas sempre com foco de ampliação da banda larga no país, e isso atingir toda a população, na sua melhor forma. E eu acho que não é demais só relembrar um pouco o que o Leilão fez. Todos falaram do sucesso dele, eu concordo também que ele foi um grande sucesso, não por ter ajudado a construir, mas é porque ele foi um sucesso também por ter sido feito a tantas e tantas mãos. Ele não foi feito sozinho, só por uma área, muito menos sozinho, só pela Anatel. Ele foi construído por vários agentes setoriais também. Então, eu acho que muito do sucesso se deve a esse grande diálogo que foi travado também para poder chegar nesse ponto, num primeiro leilão que a gente finalmente conseguiu colocar, essencialmente, compromissos. E se preocupou muito pouco com a questão arrecadatória. Então, foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer isso. E o resultado está óbvio no que foi contratado pós-leilão. Então, a gente tem perspectiva de investimentos contratados até 2030, por conta dos resultados do leilão. E nunca é demais lembrar. A gente tem contratado 5.570 municípios brasileiros, ou seja, todos eles com 5G. A gente tem mais de 1.700 localidades, ou seja, áreas não-sede dos municípios brasileiros com 5G também. A gente tem mais de 7.400 localidades com 4G contratado. E isso fecha o gap de localidades sem 4G no Brasil. A gente tem mais de 35, quase 36 mil quilômetros de rodovias federais contratadas para cobertura 4G também. Então, quando a gente fala de banda larga, a gente nunca vai esquecer do 4G. Ele é a porta de entrada para a banda larga já de qualidade bastante razoável e para a grande maioria das aplicações atuais. Então, ouvindo meus colegas panelistas, está certo. A gente vai ter que ver toda a potencialidade do 5G com os desenvolvimentos das aplicações. O que dá para se fazer. Ele, essencialmente, é a ferramenta. O que se consegue construir em cima disso ainda está para se ver. Depende muito do nível de criatividade e inovação que todos vão ter em cima disso. Mas só para mencionar, a gente colocou muita coisa de compromisso. A gente tem muita coisa contratada. E a gente tem muita coisa para fazer ainda. Então, se a gente somar hoje todo o resultado do leilão do 5G, todos os compromissos que existem previstos no PG1005, que é o último PG1000, a gente tem que fazer um replanejamento de quais são as prioridades também. O leilão foi baseado, todos os compromissos deles, baseado num instrumento que a Anatel construiu em 2019. E isso foi muito debatido na época ainda com o conselheiro Aníbal, o conselheiro Aníbal era um dos conselheiros ainda na agência, que é o PERT, o nosso Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações. Esse documento é a base do diagnóstico de infraestrutura do Brasil para a Anatel e ele é a base para estabelecer compromissos. Então, o leilão do 5G foi integralmente baseado no que o PERT tem dentro do seu diagnóstico. E se você olhar o PERT publicado hoje e olhar os compromissos assumidos, a gente fechou quase todos os gaps primários que a gente tinha previsto dentro do PERT. É por isso que hoje ele está no conselho para uma revisão completa. Tem uma proposta no conselho para fazer uma reavaliação completa do PERT para a gente descobrir ou repriorizar o que são os novos desafios. Imaginando um cenário em que tudo o que foi contratado foi feito, está implementado, está instalado, está construído. O que falta fazer? E falta muita coisa. A gente tem muita preocupação agora. O próximo desafio é a cobertura rural, é o atendimento do agronegócio principalmente, toda a parte rural, toda a parte turismo, grandes rotas de escoamento do país, rodovias estaduais e municipais. Lembrando que o leilão se focou essencialmente nas rodovias federais por questões essencialmente de base de dados, que é quando a gente vai falar de rodovias estaduais e municipais, a gente começa a entrar em competências dos municípios e dos estados e não é tão organizado. O Brasil é um pouco mais heterogêneo entre os estados nesses tipos de aspectos. Mas são os novos desafios que a gente tem que olhar. O Brasil tem uma característica muito interessante, e isso é case mundial, então o nosso leilão é muito bem visto lá fora, e a gente leva esse case para fora por ter sido muito bem pensado, muito bem executado, no fim das contas. Mas a gente é um case de um efeito que é raro de ver em outros países, e eu não conheço um case tão grande assim, que é como que os pequenos prestadores interiorizaram a banda larga fixa no Brasil. Então, até poucos anos atrás, existia uma concepção muito clara de que a única forma de levar a massificação do serviço de telecom no Brasil ia ser por rede móvel, por ser mais ágil de implantação, por ser mais rápida, por ter uma aderência mais rápida e por ser uma primeira opção, óbvia, das pessoas. Se eu tiver que optar entre um celular e um fixo, provavelmente as pessoas vão primeiro escolher o celular, pela praticidade e o adicional que ele traz em cima disso. Mas o Brasil é um case de sucesso em como que é possível você desburocratizando muitas coisas, então tirando muitas das regras e deixando o sistema mais livre para operar, como muitos empresários conseguiram interiorizar a banda larga em fibra ótica no Brasil. As pequenas prestadores hoje são a maior operadora de fibra ótica do país, somadas. Isso porque a gente tem, inclusive, um gap de notificação dentro da agência, então o que a gente consegue oficialmente é menos do que na verdade existe, isso a gente tem total consciência, estamos falando de mais de 10 mil empresas pelo Brasil, então é bastante complicado a gente falar com cada uma delas para pedir informação, mas a gente tenta, e é um trabalho constante dentro da agência. Mas isso só vem a provar que a gente tem muitos modelos possíveis de implantação no Brasil e muitos agentes capazes de fazer isso. Então a gente tem espaço para todo mundo, no fim das contas, a gente tem espaço para os grandes prestadores, a gente tem espaço para os médios e para os pequenos, todos na linha de ofertar banda larga da melhor forma possível e tentar fechar todos os gaps de cobertura que a gente tem no país, seja com serviço móvel, seja com serviço fixo. Como a gente tem só cinco minutos nesse início, eu não vou me adlongar, senão a gente vai gastar todo o tempo nisso, mas eu queria já dar esse primeiro recado da preocupação da agência com a ampliação do acesso e as perspectivas de banda larga. Obrigado. Obrigada, Danilo. Acho que ficou um recado bem completo que a gente pode aprofundar aqui durante as perguntas. Agora na parte das perguntas, eu queria começar com o Sérgio, ele trouxe um pouquinho de dados para a gente sobre as tecnologias que a Huawei tem trabalhado e eu queria saber dele de que forma essas tecnologias de rede fixa podem contribuir para o desenvolvimento do mercado da banda larga. Sim, acho que complementando isso que a gente tem falado, e o Nilo colocou bem, boa parte da ideia é você fazer com que a banda larga seja acessível e proveja uma boa experiência para quem usa, seja útil. Então quando a gente fala de tecnologias aqui, a gente tem por um lado aquelas de eficiência, aquelas que vão fazer com que a fibra ótica chegue mais facilmente aonde precisa. Então eu tenho dentro dessa evolução novas tecnologias de rede externa, de rede de fibra, de conexão, de planejamento da rede, de desenho dessa rede. Eu tenho uma outra questão fundamental que é a experiência dentro de casa. A gente estava agora no almoço conversando com um CEO de um grande ISP, ele falava, o problema não é chegar com a fibra até a porta, o problema são aqueles últimos três metros para chegar aonde está o dispositivo que o usuário está querendo usar. Então a gente está falando aqui de um Wi-Fi 6, a gente está falando de uma tecnologia de eventualmente levar a fibra até para todos os cômodos dentro da casa, estender o alcance da fibra ótica inclusive dentro da casa, resolver a conectividade, resolver também a visibilidade de todo esse conjunto fim a fim, para que eu possa fazer com que essas tecnologias sejam usadas para melhorar a eficiência, melhorar o alcance e o uso da rede de banda larga. Então, em todos esses segmentos, essas novas tecnologias que estão evoluindo dia a dia, elas permitem fazer com que esse crescimento se dê de forma orgânica. pronto, acho que está ok. Muito obrigada, Sérgio. Agora, dando prosseguimento, continuando a explorar um pouquinho mais sobre essas tecnologias, o Marcos, na fala dele, trouxe a questão comparativa do 5G stand-alone para o 5G não stand-alone. Eu queria saber dele quais são os benefícios de ter o 5G stand-alone versus o não stand-alone no que diz respeito aos serviços de banda larga móvel. Obrigado, Amanda. Bom, só para contextualizar, acho que a maioria das pessoas sabem aqui a diferença de um para o outro, mas só para comentar, o stand-alone, ele trabalha de forma independente só o 5G e no não stand-alone, que é o modelo intermediário do 5G, ele trabalha em cima da conectividade 4G completando o 4G 5G. Então, quando você faz o stand-alone sem a necessidade da ancoragem ali no 4G, de cara você já ganha mais cobertura por cada estação que você coloca, cada antena que você coloca na rede, ela já cobre cerca de 25% e até mais, em alguns casos, de área, de raio de cobertura. Então, é o primeiro grande benefício com o mesmo investimento você já tem uma área de cobertura maior. O segundo, um segundo benefício importante que a gente pode citar é que o tempo para começar uma conexão de dados, o tempo de setup da conexão de dados ele é muito mais rápido quando você está com o modelo stand-alone em comparação com outro modelo. É cerca de 50 vezes mais rápido. que quando você está fazendo essa conexão no modelo não stand-alone você tem que primeiro setar uma conexão 4G e depois você seta uma conexão 5G também. No stand-alone isso já vai direto então isso impacta diretamente a percepção do usuário. Ele tem um tempo ao conteúdo muito mais rápido do que ele tem com a tecnologia anterior do não stand-alone. E um terceiro ponto é que até o próprio consumo de bateria dos aparelhos celulares ele vai cair. O tempo de bateria vai durar a bateria vai durar mais tempo porque o aparelho vai estar falando só uma tecnologia com a estação e não duas. Então é um outro benefício que você vai ter já esse para os usuários finais. Acho que agora o principal benefício do stand-alone é que ele possibilita o que a gente chama de network slicing. Eu comentei um pouquinho no começo mas com o network slicing as operadoras vão poder customizar de forma mais fácil as ofertas para cada perfil de assinante. Então isso vai abrir um potencial gigantesco para novos serviços e diferenciação do nível de qualidade desses serviços. Um assinante ele pode não precisar de uma velocidade muito rápida. Ele é um assinante mais para entretenimento ele não tem uma utilidade profissional para aquela banaraga que ele está usando. Ele vai mandar os e-mails vai acessar a internet ele vai assistir o vídeo dele em streaming mas ele não precisa de uma qualidade garantida de serviço de vídeo por exemplo. Ao passo que uma pessoa que está usando uma conexão sei lá de um Teams ou de um Zoom da vida para fazer uma reunião de trabalho quando ela está remota ela precisa sim ter uma conexão muito mais estável com uma qualidade de serviço bem garantida. Então com o network slicing as operadoras vão poder fazer essa diferenciação na oferta de serviços atendendo a diversas necessidades diferentes. Perfeito. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para o Francisco que ele tem sido um líder na qual quando a gente fala de redes privativas e eu queria saber dele de que maneira ele vê que as redes privativas podem mudar o perfil do uso de serviços de telecomunicação. Bom, obrigado. Bom, as redes privativas ou redes privadas como eu prefiro chamar até de redes privadas é alguma coisa que também está sendo trazida de uma forma mais concreta agora com o 5G. Então esse conceito está mais presente hoje em dia não que não tivesse uma rede privada antes com uma denominação talvez de serviço limitado privado ou alguma coisa desse tipo mas esse foco de redes privadas de você ter espectro destinado exclusivamente para a rede privada é alguma coisa nova que veio junto com o 5G. Um leilão usamos identificado alguns megahertz em faixa de 2.3 faixa de 3,5 em 26 gigas e alguma parte disso aí para redes privadas para impulsionar eu acho que a banda larga então eu acho que a rede privada ela vai dar um gás a mais na banda larga uma vez que você tem essas uma evolução dos serviços e da disponibilidade de conectividade para a banda larga já oferecida pelas operadoras mas também abre uma possibilidade de mercados ou de modelos de negócios mais restritos com menos com menos área e até provido até por um interessado alguém privado querendo construir a sua própria rede 5G por exemplo e operar essa rede então eu acho que assim e com isso você gera no momento que você tem essa disponibilidade de redes privadas de uma rede privada você vai fomentar o maior uso da banda larga a rede privada pode ser para qualquer área qualquer vertical vai ter seu espaço são áreas menores mas você consegue desenvolver ali um ambiente uma rede totalmente privada com uma interconexão com uma interface com a rede com a rede pública em alguns casos eu acho que vai haver um interesse muito grande depois que a gente tiver a regulamentação também já finalizada e disponibilizada para que as pessoas possam usar esses espectros e o desenvolvimento dela vai ser muito grande tem uma certa confusão que a gente escuta falar às vezes mas isso aí a operadora por exemplo tem operadoras que tem algumas dificuldades com redes privadas eu vi uma participei de um evento na Inglaterra há um tempo até discutindo 5G e as redes privadas e tinha uma engenheira da Deutsche Telekom e eu perguntei para ela você não vê alguma dificuldade de as operadoras terem algum conflito de interesse com o desenvolvimento da rede privada eu falei não nós vamos fazer as redes privadas também então a rede privada não é só para o privado uma operadora também pode oferecer e construir uma rede privada para a aplicação privada então é um pouco de certo equívoco pensar que uma pode competir com a outra então as operadoras também vão fazer redes privadas e isso vai desenvolver de uma forma até diferente a aplicação pode ser diferente então tinha até um slide dela que ela mostrava lá uma área e você tinha uma rede superposta na outra você tinha uma rede que era a rede privada daquela fábrica por exemplo e em cima dela você tinha a rede pública também falando só você tinha as duas possibilidades na mesma área então você usava as duas coisas como e para cada uma delas você tinha modelos de negócio diferentes você tinha aplicações diferentes então elas convivem elas são vão ser muito importantes mas certamente as redes privadas vão aumentar ou vai impulsionar o aparecimento de aplicações de banda larga desenvolvidas a partir dessas redes perfeito excelentes palavras dando encerramento a primeira rodada de perguntas queria direcionar uma agora para o Nilo ao longo do seu discurso você comentou que um dos problemas que a Anatel tem sofrido com a questão dos dados é que muitas vezes as operadoras regionais não informam corretamente os registros de dados então a gente pode estar sofrendo com um subdimensionamento do mercado da banda larga por fibra dentro do Brasil e a gente tem visto que de certa forma esse mercado pelos dados ele tem dado uma estagnada isso se deve exclusivamente a falta dos registros ou você também entende que isso poderia ser uma limitação de renda que as pessoas têm sofrido ou até mesmo uma saturação do mercado Obrigado pela questão eu acho muito difícil a gente crer que a gente já está num mercado saturado acho muito difícil essa hipótese o que claramente a gente tem isso a gente já tem diagnosticado já e tem tentado resolver é a parte de subnotificação mesmo o que ocorre muitas vezes é a necessidade de correção de dados e coisas assim então e se a gente tem uma perda relevante de empresas fornecendo informação fica parecendo que estagnou vou pegar o exemplo mais atual a recente publicação de dados parece que ficou em zero parece que não subiu quase nada a gente teve menos de 1800 empresas que tinham passado informação no mês anterior não passaram nisso então se cada uma dessas tiver 10 usuários já vai fazer uma grande diferença isso é eu diria talvez o principal problema que a gente tem a gente tem tentado contornar ele de algumas formas e aí se apoiando nas próprias associações dos pequenos prestadores para tentar trazer a importância desse tipo de notificação eu acho que a gente quebrou ao longo dos anos alguns alguns tabus e alguns medos desse setor na parte de telecom com a criação do comitê de prestadores de pequeno porte tentando fazer essa aproximação porque até então a Anatel era muito vista como só aquele órgão que vai fechar pequeno prestador e multar todo mundo então eu acho que a gente conseguiu quebrar um pouco desse paradigma dessa percepção muito equivocada do que a gente está tentando fazer no fim das contas o objetivo acho que é bastante comum a gente quer que as redes se expandam e tem muito claro em todo o diagnóstico que isso vai ser feito por todos isso vai ser feito pelas grandes e pelas pequenas então tem espaço para todo mundo eu acho que a subnotificação é o problema você tocou num ponto que é importante mas é uma questão que a gente tem que tratar dentro de políticas públicas maiores que é a questão da capacidade da renda para acesso ao serviço talvez isso se deve por isso que talvez o móvel seja a principal porta de entrada no setor de telecom porque ele comparativamente é mais barato do que a banda larga fixa por questões óbvias históricas e óbvias mas isso tem se mostrado até tem sido enfrentado bastante inclusive pela prestação de serviços pelos menores em cidades que você tem dois, três mil habitantes você vê redes de fibra ótica em FTTH e com muitos assinantes lá dentro então imaginar que cidades pequenas eram sempre aquelas cidades que vai ser um problema de renda não é verdade a gente tem parcelas da população com uma dificuldade de renda e isso é espalhado pelo Brasil todo isso está nas grandes cidades e isso está nas pequenas cidades também e alguma estratégia para isso com certeza vai ter que ser construída e talvez a gente tenha uma luz muito importante nesse debate recente inclusive que é a questão do FUST com a mudança completa da estruturação legal do FUST ele fica muito mais aberto agora para possibilitar inclusive políticas de subsídio à demanda que é algo que com certeza a gente vai ter que tratar em algum momento imaginar que toda a população brasileira tem renda suficiente para acessar um serviço que é essencial e a gente sabe que todos querem ter o serviço mas a gente sabe que tem um pedaço que a gente vai ter que ter alguma política específica acima disso isso são debates que vão acontecer no conselho gestor do FUST isso é algo que o ministério está mais que ciente inclusive já está debruçado nisso também e a Anatel como parceira nesse debate tem tentado ajudar também muito obrigado Danilo dando início então a segunda rodada de perguntas eu gostaria de começar aqui com o Francisco ao meu lado você comentou também na sua explicação sobre a relevância da conectividade e de como a conectividade ela é transversal queria entender de você qual que é o principal desafio hoje da conectividade e se de fato é a ampliação do uso ou se você consegue elencar um outro fator bom o principal desafio hoje na banda larga para implementar a banda larga eu acho que é a conectividade a conectividade que você precisa ter a gente precisa começar logo prestar desenvolver as redes as redes móveis as redes 5G e também tirar algumas alguns exemplos vendo alguns exemplos desse desenvolvimento desafio que a gente tem hoje em dia além de não termos ainda uma rede uma estrutura de rede já desenvolvida mas seria a velocidade de implementação dessa rede a gente fala de vez em quando no próprio leilão que foi feito de espectro tem datas que vão até 2020 tanto então acho que a gente talvez tenha que pensar em como antecipar um pouco essas coisas nem começamos ainda estamos falando já em antecipar mas é um desafio realmente conseguir cobrir as áreas e o país inteiro são 5 mil e tantos municípios que a gente tem e como é que a gente vai implementar essa rede de uma forma mais acelerada do que as tecnologias anteriores então a gente sabe que o processo mundialmente se a gente comparar com o processo mundial está acontecendo duas vezes três vezes mais rápido em outros países e a perspectiva que a gente tem é de tentar fazer com que essa implementação seja também acompanhe o que está acontecendo lá fora que seja mais rápido também aqui no Brasil mas ainda existem alguns desafios grandes também em termos de financeiros de como você conseguir levar essa conectividade em alguns lugares que às vezes não é atrativo do ponto de vista de business então como motivar que essas coisas sejam feitas existem vários programas a gente tem a própria leilão no caso de escolas por exemplo foi criado tem um grupo chamado GAP que foi ele justamente com alguns recursos daquele espectro que foi medido das ondas milimétricas em 26 gigantes para poder ser utilizado para levar conectividade por exemplo para áreas rurais escolas rurais não são áreas rurais o universo são de escolas rurais não sei Nilo me corrija se eu estiver errado mas levar conectividade para as escolas e que isso é um fator bastante importante para fomentar o uso da banda larga além de levar conectividade e que eu acho muito importante acho que o GAP também adotou essa estratégia é não só levar conectividade mas levar a possibilidade de aquisição de dispositivos para serem usados com essa banda larga o que quer dizer se você levar conectividade para a escola se você não tem um computador lá dentro o aluno não tem um computador não tem uma uma ferramenta que ele possa utilizar aquele espectro está ali ele levou conectividade e ele não tem como usar então acho parte dos recursos também do GAP vão ser utilizados para você adquirir dispositivos para poder ser utilizados pelos alunos então isso aí é incremento da banda é o uso da banda larga de uma forma mais massificada que a gente espera que vai acontecer então esses programas são super importantes também a quantidade de dados que vai ser disponibilizado projetos que a gente sabe que tem aí de que como se fala de cobrança de dados pelo pelo destino pelo em vez de cobrar na origem cobrar pelo destino isso são programas que existem a gente chama internamente na Corpo de 0,800 dados são iniciativas que existem que tendem a trazer mais possibilidades de uso da banda larga esses desafios sempre vão existir sempre a gente vai estar com essa pensando mas isso aqui não o modelo de negócio a agência reguladora tem um papel importante nisso aí porque coloca algumas obrigações o próprio leilão foi feito dessa forma com obrigações para que você levasse investimento e conectividade aos lugares onde você talvez o modelo do negócio não traga um incentivo muito grande então esses são alguns desafios acho que tem vários outros também que eu poderia falar o dia inteiro aqui de fato Francisco dando prosseguimento eu queria perguntar para o Sérgio também sobre um desafio que o setor deve enfrentar que é como o modelo de redes neutras pode impactar e transformar o mercado da banda larga e como é que ele pode contribuir para essa expansão de serviços que tanto o Francisco quanto o Nilo trouxeram o modelo de rede neutras ele é um modelo bastante interessante acho que fundamentalmente pelo ponto de você permitir as operadoras buscarem formas de se livrar se livrar é um pouco pesado deixar com que novas fontes de financiamento novas entradas de capitais permitam uma expansão rápida da rede hoje você tem a telefônica boa parte talvez perto da metade dos rompest que eles tem em fibra hoje são advindos de investimentos externos através de rede neutra então por um lado você garante uma eficiência melhor na busca e na aplicação de capitais sempre com aquele propósito de expandir mais rapidamente aumentar a velocidade de cobertura da rede segundo ponto que é importante é o fato dessas redes neutras abrirem o espaço abrirem às vezes possibilidades para parte daqueles pequenos provedores que tem interesse tem experiência tem uma oferece um bom serviço mas tem uma limitação ou geográfica ou operacional poder expandir o seu mercado e buscar novos cenários e novas possibilidades de expansão do negócio então é um modelo que traz desafios que vai assim as operadoras de rede neutra vão ter que enfrentar alguns desafios importantes mas para o mercado é um modelo que tende a ser bastante benéfico tanto na expansão de redes fixas principalmente mas também eventualmente até de redes móveis muito obrigada Sérgio pronto agora foi dando prosseguimento eu queria fazer uma pergunta final para o Nilo o que você acha que ainda pode ser feito para ampliar o acesso da população ao mercado da banda larga no Brasil bom vamos lá eu acho que tem muita coisa a ser feita ainda isso aí não tem dúvida lembrando o Brasil ele tem mais de 21 mil localidades sendo sedes não sedes então isso no mapeamento que o IBGE faz o IBGE faz esse tipo de mapeamento levando em consideração questões censitárias também então não necessariamente ele consegue abarcar dentro de localidades todas as moradias que existem o Brasil é muito grande as áreas rurais principalmente a gente tem áreas com duas três moradias totalmente isoladas coisas desse tipo mas pensando só em números oficiais mais de 21 mil 5.570 dessas são as sedes a gente tem pelo menos outras 16 mil aí que são as não sedes a gente conseguiu fazer o primeiro salto com o leilão do 5G de levar 4G para todas essas sedes que estavam faltando pelo menos esse era o objetivo a gente só não dá para dizer que foi um completo sucesso o leilão porque a gente ficou com um lote pendendo no 2.3 e infelizmente é um lote no nordeste que tinha duas mil localidades vinculadas a ele então a gente ainda tem um gap de duas mil localidades a serem atendidas ainda com 4G só pelo mapeamento original mas a gente ainda tem como foi falado várias vezes aqui no painel quando a gente fala de banda larga a gente tem que lembrar da rede de acesso e tem que lembrar da rede de transporte não adianta nada a gente levar a FIBA para a casa do usuário se está saindo a conta gotas na hora de chegar na rede mundial a gente precisa de redes de transporte robustas nisso e a rede de transporte óbvio a se pensar é a rede fibra ótica para fazer tudo isso e na medida que a gente vai levar mais conectividade para essas localidades todas não adianta imaginar que a gente vai conectar uma localidade com um sistema de rádio a 600 megabits por segundo e entregar um 5G ali a gente não vai fazer isso ou pelo menos algo não está em compasso significa o que? a gente vai ter que fibrar todas as localidades hoje são mais de 11 mil localidades não fibradas e se alguma dessas tem conectividade a conectividade é via rádio se não por satélite ou seja a gente tem um grande salto e um grande esforço para fazer ainda nesse tipo de conexão a gente pode levar a cobertura mas a gente tem que lembrar que a cobertura ela depende intrinsecamente da quantidade de espectro disponível para a rede de acesso ser capaz e da capacidade de escoamento que essa rede leva por trás então esse tipo de rede que é boa parte dos desafios que a gente tem a gente já tem mapeado isso são mais de 11 mil localidades no Brasil que não tem redes de fibra ótica no transporte a gente tem aí tem que pensar nas coberturas de áreas rurais mas a gente não está pensando em cobrir floresta como é que a gente prioriza as áreas brasileiras então aí a gente tem que fazer conversas com o ministério de agricultura a gente tem que fazer conversas com o ministério do turismo com as várias áreas com o ministério de infraestrutura várias áreas para a gente entender onde estão as demandas a gente não vai conseguir resolver tudo numa tacada só nem o próprio edital que era uma fonte grande de recursos conseguiu resolver todos os problemas então a gente ainda tem muita coisa para fazer e esse é exatamente o propósito da rediscussão do PERT que está no conselho isso deve entrar em consulta pública esse ano em algum momento exatamente para fazer esse debate mais amplo de o que mais que a gente tem que colocar dentro da perspectiva fazendo um link agora com a fala do Nilo queria fazer uma pergunta final para o Marcos o Nilo comentou sobre investimentos que as operadoras vão ter que continuar fazendo e ela já tem feito muito mas muitas vezes existe uma dificuldade de rentabilizar esse investimento pensando no 5G quais são as ferramentas à disposição das operadoras para aumentar a monetização sobre os serviços obrigado Amanda eu acho que até dando um passo para trás aqui antes de falar de monetização adicional eu acho que o 5G vai ajudar diretamente as operadoras a conseguirem equalizar uma balança muito difícil de se equalizar hoje em dia que é o crescimento do tráfego exponencial que a gente tem com os novos investimentos que eles tem que fazer em equipamentos para comportar esse tráfego inteiro então 5G como tecnologia e também devido a quantidade grande de banda de espectro que tem nessas frequências novas ele vai possibilitar que o custo por megabyte transmitido pelas operadoras caia ou seja eles vão conseguir aumentar os pacotes de dados cada vez mais para comportar esse crescimento de tráfego que a gente vê nas redes aí passando para a pergunta as possibilidades de monetização adicionais a gente sempre escuta isso como é que você vai monetizar o 5G eu acho que tem existem várias formas das operadoras monetizarem adicionalmente o 5G a primeira tem muito a ver com aquilo que eu já falei antes você ter o network slicing das redes e você poder criar pacotes diferenciados de serviços eu já falei de alguns aqui do uso do vídeo para recriação ou para para o lado profissional tem vários outros exemplos posso dar um aqui exemplo com relação a games por exemplo tem muita gente que gosta dos online games cloud games você pode criar um pacote específico para o pessoal dos games para os gamers em que ele tem uma latência muito mais baixa então em vez de você só vender pacote de dados para os clientes você vai poder vender diferentes velocidades para esses clientes ou diferentes latências para esses clientes no caso dos gamers e você vai poder vender eventualmente nível de segurança maior para algumas aplicações bancos por exemplo talvez estejam dispostos a ter uma conexão direta a um servidor do banco para aumentar o nível de segurança sem passar por vários nós de core dentro da operadora e empacotem isso quando você clica na aplicação no seu celular para o do banco ele já cria uma conexão direta que aumenta o nível de segurança para a transação bancária agora voltando por exemplo do gamer talvez o gamer não precise daquela latência baixa na assinatura básica dele ele pode eventualmente clicar quando ele quiser jogar ele pode clicar um botãozinho de boost e naquele momento ele recebe uma conexão diferenciada em que ele vai ter uma latência menor e que isso dure uma hora um dia dependendo da necessidade dele da vontade dele e da disponibilidade dele de pagar por esse serviço outra tendência que a gente vê é que cada aparelho celular ele vai passar até mais de uma assinatura de dados você pode ter a sua assinatura pessoal mas você pode por exemplo para usar o Teams para chamadas pessoais você pode ter uma outra conexão de Teams que é paga pela empresa e essa sim vai ter uma qualidade de serviço garantida então essa é uma outra forma de monetizar mesmo caso pode acontecer para escolas em que uma escola que está fazendo dando aulas virtuais a professora possa incluir o número de telefone dos alunos para que eles tenham durante as aulas acesso a uma conexão com qualidade garantida de serviço para poder assistir as aulas de uma maneira mais eficiente e com qualidade garantida então esses são alguns exemplos a gente pode falar também de entretenimento você pode eventualmente empacotar a pessoa vai para um estádio assistir um jogo de futebol ou assistir um show ela pode ter impactado até dentro do convite do ingresso que ela está comprando uma conexão de dados específica com uma qualidade talvez de uplink até para poder fazer upstream das imagens que ela está fazendo ali de uma forma com qualidade mais garantida isso pode ser empacotado eventualmente através de uma ou mais operadoras com os organizadores do evento então são várias formas e além disso a gente tem também o que a gente já falou o FWA mesmo que é uma outra forma das operadoras monetizarem aquele espectro em áreas mais remotas que elas não estão utilizando tem sobra de espectro e elas podem usar isso para trazer mais serviços de banda larga em áreas que você não consegue colocar fibra e por último também isso acontece já em cima do 4G em algumas verticais da indústria mas vai começar a acontecer ainda mais com o 5G é oferta de serviços para as verticais então a gente fala muito de indústria 4.0 você desconectar a automação industrial dos cabos ou do Wi-Fi e colocar tudo isso em cima de 5G trazer uma eficiência muito maior ajudando a nossa indústria a ser mais eficiente mais produtiva e isso vai trazer com certeza frutos para o Brasil e isso vai acontecer em várias verticais não só indústria você tem aplicações para segurança pública você tem aplicações para mineração para portos aeroportos enfim uma série de aplicações novas as quais as operadoras vão poder eventualmente monetizar com o 5G Perfeito muito obrigada o pessoal aqui da produção já me informou que nós estamos com o tempo esgotado então eu gostaria muito de agradecer a participação do Francisco Soares do Nilo Pasquale do Sérgio Batalha e do Marco Schaeffer por poderem ter vindo hoje a brilhantar o nosso evento muito obrigada obrigado do Sérgio Batalha Obrigado.